Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês um sorvete maravilhoso de chocolate feito com abacate. A massa base do sorvete é abacate. Eu sei o que vocês estão pensando, que o sorvete deve ter sabor de abacate. Não, não tem sabor nenhum de abacate. O sorvete é perfeito, principalmente pra pessoas como eu, chocólatras que são viciadas em chocolate. Eu posso garantir que esse sorvete não tem sabor nenhum de abacate. Ele é perfeito, ele tem um sabor muito forte de chocolate. Da forma como eu fiz, ficou perfeito. Ficou chocolate muito forte e muito cremoso. Então vejam agora a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre esse sorvete ou contar como é que eu criei ele e também dar umas dicas pra vocês fazerem esse sorvete perfeito, tá bom? Então vejam agora a receita. Para fazer o sorvete de chocolate vegano vamos precisar de 3 abacates maduros 1 xícara de leite condensado vegano, usei leite condensado de leite de coco 2 colheres de sopa de essência de baunilha 400 gramas de chocolate em pó Bata no liquidificador os abacates com leite condensado a essência de baunilha e o cacau em pó até obter um creme uniforme De vez em quando mexa com uma espátula para ficar mais fácil passar a mistura no liquidificador Divida a mistura em duas partes para ficar melhor bater no liquidificador Em seguida coloque o sorvete em uma vasilha E deixe no freezer durante 8 horas Quando a mistura estiver com a consistência de sorvete retire do freezer e está pronto para ser servido Música 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 Viram? Foi fácil de fazer Joga tudo no liquidificador E praticamente já está pronto Depois é só ir para o freezer Bom, eu tenho umas coisinhas para falar Em primeiro lugar, repetir Eu vou repetir para vocês Não tem sabor de abacate Tem um super sabor de chocolate E é muito macio Não tem os grânulos de açúcar Porque eu não usei açúcar diretamente Eu preferi colocar leite condensado vegano Eu usei leite condensado de leite de coco Aqui no canal tem a receita do leite condensado Eu vou deixar um link na descrição E acho que eu vou botar um card aqui Alguma coisa assim Para vocês clicarem também Eu vou ver o que é que eu faço Mas tem link na descrição Com certeza que eu sempre coloco Para o vídeo que ensina a fazer o leite condensado, tá? Vegano E tem também, vou deixar link para o blog Lion Vegan Com essa receita Para vocês, se vocês quiserem ler E também para aprender a fazer vários tipos de leite condensado Se vocês não quiserem o leite condensado de leite de coco Eu acho melhor Eu fiz essa receita com leite de coco Com leite condensado de leite de coco Mas se vocês quiserem ter lá de leite de arroz Tem leite de amêndoas Eu vou deixar link de tudo, tá? Olha na descrição que tem link de tudo, tá? E o que fez não ficar com os grãos de açúcar Foi justamente porque A forma de adoçar e de dar mais maciez ao sorvete Foi justamente colocando o leite condensado de leite de coco Assim eu adoçaria e deixaria ele mais macio ainda Não ficou também com aqueles cristalzinhos de gelo Mesmo eu deixando aberta a embalagem É muito importante deixar a embalagem Aquele recipiente que eu coloquei de plástico É muito importante deixar sem tampa Vocês vão ver que na maioria dessas receitas Que tem aí no Youtube Na internet, nos blogs e sites Manda tampar bem tampado Eu fiz isso Ficou 4 horas no freezer O meu sorvete E não congelou Então eu fiz sem tampa É muito importante que você faça sem tampa Outra coisa Eu deixei 4 horas Se você mantiver durante 4 horas O sorvete no freezer Você vai conseguir Ele já tem uma consistência de sorvete Você pode colocar na taça e servir Mas se você quiser fazer bolinha Como eu fiz Você vai ter que deixar o dobro do tempo Pelo menos umas 8 horas Aí você vai testando E pra fazer a bolinha Quando você tirar do freezer Você espera pelo menos alguns minutos Pra poder ele derreter um pouco Senão você não vai conseguir fazer bolinha Ah, o chocolate Eu usei chocolate em pó Em vez de cacau em pó Por quê? Porque o cacau em pó Ele não tem açúcar E o chocolate em pó Tem açúcar Então eu preferi colocar Tudo muito doce Porque eu fiquei com medo do abacate Eu tava com muito medo do abacate Porque eu pensei Vai ficar uma porcaria Eu fiz com medo Eu achei que ia ficar uma porcaria Que ia ficar com gosto de abacate Então eu usei o chocolate em pó Porque muitas vezes Esse chocolate em pó Ele vem também com uma essenciazinha de baunilha Outra coisa muito importante A essência de baunilha Eu botei duas colheres de sopa De essência de baunilha Justamente pra ele Quebrar o sabor Do abacate Então o chocolate em pó Que já vem com açúcar E também A baunilha Quebrou o sabor Do abacate Tá bom? Outra coisa importante também No início Eu fiz logo de primeira Bati no liquidificador Com 200 gramas De chocolate em pó Aí o que que aconteceu? Ele ficou muito gostoso Mas ficou com leve sabor De abacate Se você não se importa Você pode fazer Com os 200 gramas Que dá certo Mas eu me importo Eu queria um sorvete Perfeito de chocolate Então Pra ficar perfeito Você tem que dobrar Você tem que botar Mais 200 gramas Ou seja Ao todo 400 gramas De chocolate em pó Não se preocupe Não vai ficar duro Não vai ficar Massudo Sei lá Tipo Não É incrível Mesmo com a quantidade Estúpida de chocolate 400 gramas Ele ficou perfeito Super macio Outra coisa também Não precisa Você tirar ele Da geladeira Como eu vejo Em algumas receitas E ficar batendo Várias vezes Pra ele ficar cremoso Não precisa Uma vez Basta bater Uma única vez E você vai ter Um sorvete Super fofo Super macio Super cremoso Vocês viram no vídeo Eu fiz questão De mostrar bem de perto Que era justamente Pra vocês verem A cremosidade dele Ficou perfeito Parecendo sorvete De sorveteria Ficou incrível E com sabor incrível De chocolate Que agrada Uma chocólatra Como eu Bom, eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Comentem Dê um joinha Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau